Olá, o Viva Bareri de hoje está animal. O nosso assunto é campanha de vacinação contra a raiva. E você que está aí, vem com a gente! É mês de agosto e, como todos sabemos, é a época de vacinar os cães e os gatos contra a raiva. A Juliana vai contar para a gente como é que está sendo feita essa campanha na cidade de Barueri. A campanha iniciou no dia 1º de agosto, vai até o dia 31. Todos os anos o município de Barueri oferece a vacinação de cães e gatos gratuitamente. Há postos espalhados em todo o município. É importante que todo proprietário que tem o seu cão e o seu gato procure um posto de vacinação próximo à sua residência, porque a raiva é uma doença grave e altamente letal. Então, fazendo a vacinação de cães e gatos está protegendo o seu animal e também a sua saúde. A Juliana, como é que é feita essa rotina aqui nas ruas? Bom, a rotina nas ruas nós temos aqui uma equipe em cada bairro, forte para trazer seus cães, gatos, sem medo, sem preocupação nenhuma, porque temos material descartável, é tudo muito bem preparado, equipe bem treinada, não vai correr perigo nenhum para os seus animais. O Adilson recomenda a vacinação, todo mundo que tem um bichinho em casa tem que fazer. Tem que trazer sim, porque protege você também, não é só o seu animal, você, o seu vizinho, a população total. A Vitória acaba de trazer o Max para vacinar. Vitória, você chegou aqui no postinho, como é que você ficou sabendo da campanha? Então, a minha tia trouxe, chegou em casa falando que ia ter vacinação aqui no centro comunitário. Eu falei assim, ah, vou trazer os meus dois cachorros para poder vacinar. Aí minha tia falou assim, leva, porque é bom. Fala aqui para o pessoal do teu bairro, se você recomenda o que para eles? Trazer todos os cachorros para se vacinar, contra a raiva. É rápido e não tem fila. O Viva Barueri de hoje falou sobre a importância da vacinação contra a raiva em cães e gatos. A gente fica por aqui. Até a próxima, pessoal! A gente fica por aqui.